Música 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 Mas ele fez o que? A gente ia dar um barulho De ano a pior Diz com a de Varejo Tchau Foi vinte de anos? O que eu vou me enxer Tá na dúvida, virar pro coelho é ficar rápido, enquanto tá com a bike louca, tá sentindo a louca, o pneu é geralista, não é? Só andar com a bike rápida, com o pneu duro, consegue andar? Eu pedalo há mais de 20 anos e sempre tive uma queda pro downhill, pra bike mais extrema assim, e realmente me fez muita falta lá no começo não ter feito esse curso, ter evitado muitos acidentes, principalmente. Ficou uma coisa bem clara sobre essa questão do uso da bike, como você tem que se posicionar na bike. O pessoal nosso é show de bola, 100% calmo, tranquilo, sabe passar, sabe... assim, dar instrução pra gente, não deixa a gente nervoso, o Bernardo é nota 10. Aplicar os conhecimentos que o Bernardo vem passando pra gente e progressivamente nos níveis aí melhorando é espetacular, eu fiquei muito satisfeito com o curso, com tudo aqui, assim, foi top demais. O B tem uma facilidade muito de passar, de fazer ali na frente, a gente poder copiar, né, tentar copiar aquilo ali e segurança no rolê, com diversão, muito bom, gostei muito. Tchau! 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 Peguei a técnica levemente e tal, fui no Flow e fui pegando aos poucos e peguei bem. E você vai evoluindo conforme vai decorrendo o final de semana, você vai evoluindo e vai conseguindo fazer as manobras, vai conseguindo transpor os obstáculos. Saí assim com outra visão do que eu preciso melhorar, de mais confiança, mais segurança e assim sensacional, superou minha expectativa do que eu pensei que fosse. Eu fiquei feliz porque eu saltei muito mais alto do que eu imaginava e com segurança, sabe? Com o posicionamento correto. Eu aconselho assim todo mundo que seja iniciante ou que já é um pouco mais avançado, eu acho que a melhora é assim, é incrível, estou apaixonada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL